O homem invade uma floricultura para furtar plantas e vasos ornamentais. Ele só não esperava dar de cara com o dono do imóvel, que já tinha chamado a polícia. Todo mundo esperava pelo cidadão do lado de fora. Olha aqui. Foi pelo sistema de segurança que o dono da loja notou a visita indesejada. O ladrão de plantas foi flagrado por quatro câmeras de segurança da empresa de paisagismo na Vila Maria, em Goiânia. Era 7h22 quando a entrada do criminoso começa a ser gravada. Ele anda por todos os cantos em busca do que levar. Depois de arrombar a grade lateral da empresa, o alarme foi acionado e o empresário teve acesso às imagens de câmera de segurança que confirmaram ali a entrada do criminoso. A polícia militar foi chamada e chegou ao local junto com o comerciante. Todos deram de cara com o invasor bem ali, na porta da loja. Um chinelo e uma faca foram encontrados ao lado da grade violada. Além disso, as três orquídeas furtadas voltaram para o lugar devido. De acordo com a polícia, essa não foi a primeira vez que o homem foi preso pelo crime de furto.